Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias, audiência pública com Secretaria de Educação discute o programa do ônibus da liberdade. O projeto de lei do Executivo, que cria o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, é tema de reunião promovida pela mesa diretora da Câmara. Uma proposta de emenda parlamentar ao projeto de lei divide opiniões. Uma parte da categoria dos médicos veterinários quer a manutenção da carga horária de 40 horas trabalhadas. Outros profissionais reivindicam a redução para 30 horas. E o edifício à noite, que abrigou por décadas a Rádio Nacional e estava abandonado, é colocado à venda. Não saia daí, a gente volta já. Música As atividades do Legislativo Carioca, sessões plenárias, audiências públicas, o dia a dia no Palácio Pedro Ernesto. Tem também utilidade pública, prestação de serviços e os principais acontecimentos na cidade. Tudo isso você confere no Câmara Rio Notícias. Agora, em novo horário, à meia-noite. Você não pode perder. Música A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da audiência pública virtual com a Secretaria Municipal de Educação para debater o programa do ônibus da liberdade. O repórter Renato Chapô acompanhou as discussões e traz agora os detalhes. Os ônibus transportam cerca de 80 mil estudantes da Zona Oeste do Rio. Mas desde março, com a pandemia do novo coronavírus, vários carros vêm sendo cedidos para o transporte de médicos e enfermeiros, além de ações da Secretaria Municipal de Saúde. O contrato da Prefeitura com as empresas termina no próximo mês de novembro. E muitos funcionários dizem que já estão desempregados, porque a Prefeitura não vem repassando a verba contratual para as empresas. Mães de alunos também participaram da audiência e disseram que o serviço é fundamental. Eu moro aqui na Estrada da Capoeira, em Pedra de Guarachiba, e assim, não tem condição de trazer as crianças até a inandável. Então, esse ônibus da liberdade é muito importante, muito importante mesmo para todas as crianças. Esse projeto, esse programa, começa em 2015 justamente com esse objetivo, de atender nossos alunos nessas áreas onde não tem nenhuma condução do serviço público que possa estar levando os nossos alunos ou que tivéssemos horários muito difíceis. Desde 2015, a gente vem crescendo a cada ano, aumentando um pouquinho mais ou a rota, ou o número de linhas, ou o número de carros. Hoje, na nona CRE, nós somos atendidos por 58 carros da Real Brasil e nove carros, no total, são 58 carros. Sendo que são 49 da empresa Real Brasil, desses 49, três são micro-ônibus, porque atende a Serrinha do Mendanha, onde os ônibus comuns, tamanho comum, não conseguem subir. O serviço está acondicionado ao transporte de alunos durante o ano letivo e, obviamente, ele teve aí um choque de realidade quando nós nos defrontamos com essa situação da pandemia, a iniciativa seria de suspensão, assim como os demais contratos foram suspensos, mas esses contratos, eles foram, os ônibus correspondentes aos contratos, eles foram destinados pelo decreto 47.282 para o transporte de servidores dos órgãos majoritários das ações de prevenção e combate à pandemia de Covid, da Covid-19. e, com isso, nós tivemos aí alguns impasses, o principal deles proveniente à questão dos recursos passíveis de pagamento às empresas, que, por conta do atendimento divergente, do objeto contratual, não poderia compor utilização de recursos, dos recursos vinculados à educação. e também haveria alguma, haveria divergência com relações ao custo, o custo mensal. Eu vi aí os membros da secretaria afirmarem que houve, através de um decreto do prefeito, a cessão desses ônibus, né, para a Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, etc. Mas, segundo informações que foram passadas para o tribunal, apenas seis ônibus foram cedidos da frota. Então, temos apenas seis ônibus que foram cedidos para a Secretaria de Saúde, para a Guarda Municipal, não é a frota inteira, a não ser que esse dado que tenha sido encaminhado para o tribunal tenha sido um dado incorreto. Nós já tivemos ainda, durante o ano de 2020, mais ou menos 21 milhões e 500 mil liquidados para esse programa, né. Tivemos liquidações ainda no mês de junho, tivemos liquidação no mês de março, abril, maio, e agora foram publicadas, me parece, no dia 2 ou dia 3, para essas suspensões de alguns contratos, com validade a partir de 1º de outubro, né. Então, quer dizer, na verdade, eu não sei se todos os contratos, não tenho aqui os dados, mas alguns contratos, cinco contratos, foram suspensos só a partir de 1º de outubro, né, com publicação no diário oficial. Então, como foi feita a fala aqui de todos, eu acho que agora o tribunal aqui também é para ouvir, né, para saber quais são as demandas, quais são as necessidades e o que o tribunal pode ajudar nessa situação. Não basta que a prefeitura abra escolas, né, ela tem que fazer com que os alunos consigam chegar até lá, e como as diretoras das três já mencionaram, existem escolas que são muito distantes do local de domicílio dos nossos meninos e meninas, sendo importante, então, assegurar esse programa suplementar de transporte escolar. O representante da Secretaria Municipal de Educação garantiu que o ônibus da Liberdade vai continuar. Não há nenhuma decisão governamental no sentido de terminar com o projeto do ônibus da Liberdade. Esse é um ponto que acho que tem que ficar claro. Pô, parabéns, muito obrigado. Demonstra os anseios de todas as pessoas que aqui estão presentes, e assim, é um consenso de que o serviço, ele deve ser melhorado, mas que ele é vital. Desde o dia 20 de março, o serviço contratado pelo município do Rio de Janeiro, que é a prestação de um serviço, a gente não contrata pessoas, a gente contrata a prestação do serviço com as empresas, quem contrata os funcionários são as empresas, obviamente, a gente não tem essa relação, não poderia fazer isso, seria inconstitucional, que a forma de entrar no serviço público, nesses casos, não é permitido dessa forma. Então, desde o dia 20 de março, quando foi feita a suspensão, vamos dizer assim, das aulas, praticamente no Brasil inteiro, esse contrato, assim como se tiver contrato análogo em outros municípios e outros estados, ele, obviamente, deve ter sido suspenso também. E aí, naquele momento, o município entendeu que, como você tinha uma paralisação muito grande, a cidade toda estava paralisada, o estado todo paralisado, o Brasil paralisado, você não teria o transporte de servidores que morassem em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, Baixada Fluminense, e esses servidores municipais, aí sim, servidores do município, Conlurbe, Saúde, Guarda Municipal. Então, foi feita a sugestão de que parte da frota transportassem esses profissionais para que os hospitais de campanha não parassem, que a Conlurbe não parassem de limpar as ruas, não parassem de limpar os equipamentos e por aí vai. E uma reunião convocada pela mesa diretora da Câmara do Rio discutiu, nessa segunda-feira, o projeto de lei do Executivo que cria o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária. A subsecretária de Vigilância Sanitária, Márcia Rolim, fez uma apresentação sobre o trabalho do órgão nos últimos três anos e meio. Nesse período, a Vigilância Sanitária criou cerca de 60 protocolos. Márcia Rolim ainda destacou que a Vigilância Sanitária cumpriu um papel fundamental para a retomada das atividades de vários segmentos da cidade durante a pandemia. Hoje, nós estamos passando por uma grande pandemia de uma zoonoses e que mostra a importância do médico veterinário na epidemiologia, no quadro de retomada dentro da Vigilância Sanitária. Então, eu tenho certeza que vocês, eu como médica veterinária, eu quero dizer que eu como médica veterinária servidora e conhecendo a Visa também há mais de 20 anos e trabalhando com fiscalização e com saúde pública há 22 anos, sou doutora em saúde pública há mais de 22 anos, eu trago uma proposta de fixação de carga horária de 99% dos nossos servidores da ativa. Essa é a proposta de quem está aqui na ativa, dos nossos servidores, e é um resgate de uma injustiça. Hoje, vereadores, nós vamos ter a humbridade de resgatar essa injustiça feita pela categoria de médicos veterinários. Em seguida, a subsecretária defendeu o projeto de lei que cria o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária, o IVISA-Rio. Com esse projeto, vereadores, nós estamos transformando 42 categorias funcionais em apenas três. Então, nós estamos, sim, melhorando, criando as competências e as atribuições de auditores e fiscais. Existe uma grande demanda. Hoje, nós temos, sob a nossa ege, de 450 mil estabelecimentos da cidade do Rio de Janeiro. Fomos responsáveis pela retomada econômica da cidade pós-pandemia, onde todos vocês acompanharam, e se tornou a vitrine para o país, porque fizemos uma retomada de forma responsável, de forma competente, não colocando nenhum comerciante, nenhum serviço de forma vulnerável, mas sendo feito com grande responsabilidade esse retorno. O objetivo é acabar com a Subsecretaria de Vigilância Sanitária, que terá a estrutura absorvida pelo novo órgão. Mas uma proposta de emenda parlamentar ao projeto de lei divide opiniões. Uma parte da categoria dos médicos veterinários quer a manutenção da carga horária de 40 horas trabalhadas. Outros profissionais reivindicam a redução para 30 horas. Primeiramente, gostaria de perguntar qual foi o embasamento legal para que passasse para 30 horas, se nós somos 40 horas pela saúde legalmente. Segundo ponto, gostaria até de aproveitar as palavras da doutora Márcia, que realmente nós não recebemos nenhuma gratificação por trabalharmos 40 horas. Porém, eu queria deixar aqui claro que a categoria tem um processo de 2009 solicitando realmente uma gratificação. E assim que a nova gestão tomou a posse, nós fomos a doutora Márcia e colocamos realmente a situação que o processo já passou em todas as secretarias de saúde, administração, impacto da folha do pagamento, procuradoria, CODESP, tudo isso. Porém, não houve o interesse por parte da gestão que deixou bem claro numa reunião, assim como o doutor Cláudio falou, que estava presente o presidente do Conselho de Medicina Veterinária, o CINVERG, que é o doutor Cláudio, da Associação dos Médicos da Prefeitura e alguns colegas, que em momento nenhum ela ia interferir no processo, mas que no momento ela estava trabalhando num projeto maior que acreditamos que seja esse. Eu tenho 25 anos no município. A primeira coisa que nós sempre, antes de pensar em gente, antes de pensar em gratificação, a gente pensava, nós precisamos regulamentar a nossa vida profissional. Nós somos 40 horas, nós precisamos resolver isso, nós precisamos nos equiparar com justiça aos outros profissionais que têm, da Secretaria Municipal de Saúde, que fazem o seu horário de 30, 24, e o médico disciplinário era o único que fazia 40 horas. E o que isso carregou para a gente durante esses 25 anos que eu vivenci? Assédio, constrangimento em todos os níveis. A subsecretária Márcia Rolim defendeu uma nova reunião para discutir o tema com a categoria. E a Subsecretaria de Vigilância Sanitária anunciou um balanço da primeira fase da campanha de vacinação contra a raiva. Foram vacinados 68.609 animais, sendo 49 mil cães e 18 mil gatos. A imunização começou na última quinta-feira e inclui a participação de postos de atendimento drive-thru. A campanha foi dividida em cinco etapas para atender todo o município. A próxima acontece nos dias 22, 23 e 24 deste mês. São 70 postos fixos e 5 atendimentos itinerantes. A meta da Subsecretaria de Vigilância Sanitária é vacinar cerca de 500 mil cães e gatos. E você vai ver no próximo bloco, prédio abandonado na Praça Mauá, que foi sede da Rádio Nacional, vai ser vendido pelo governo federal. Você sabe quais são as atribuições do governo municipal? A administração do nosso país é dividida em três níveis, federal, estadual e municipal. E as responsabilidades são distribuídas entre essas três esferas. Em 2020, iremos escolher os representantes dos cargos municipais. Por isso, é muito importante saber como funciona a administração da sua cidade, as responsabilidades que cabem ao prefeito, ao vereador e o que pode ser exigido deles, não é mesmo? Então, fique ligado! Sobre a segurança pública, temos a guarda municipal como responsabilidade do município, é claro. Já as polícias militar e civil, assim como o corpo de bombeiros, ficam a cargo do governo estadual. Quando se fala em meio ambiente, temos aí uma competência administrativa comum, que é da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Por isso, é importante entender até onde vão as competências municipais. O projeto Amigas do Peito por Aí comemora um ano de existência. Já são dezenas de passeios promovidos pelo grupo, que tem como objetivo levar diversão a pacientes portadores de câncer. A repórter Simone Braga conversou com a idealizadora do projeto. Você vai conhecer hoje o projeto Amigas do Peito por Aí. Um projeto social sem fins lucrativos, que tem como objetivo realizar passeios culturais e de entretenimento com pacientes oncológicas que passaram ou estão em tratamento. E para saber detalhes sobre as Amigas do Peito por Aí, eu converso com a Ju Monteiro, que é a idealizadora do projeto. Ju, de que forma surgiu o projeto Amigas do Peito? Bem, eu sou paciente oncológica, né? Em 2016, eu descobri um tumor na mama e aí fiz todo aquele protocolo de quimioterapia, cirurgia, radioterapia e fisioterapia. Eu precisava de fazer uma fisioterapia como especialista em oncologia. E aí, nesse meio do caminho, eu encontrei Juliana de Moraes, que é minha fisioterapeuta e tornou-se, mais do que isso, né? Tornou-se amiga e uma grande parceira de projeto. Eu, na verdade, a gente queria retribuir um pouco desse, do amor, né? Do carinho que a gente recebe da família, dos amigos e de tantas outras mulheres que a gente encontra no caminho, né? Então, a gente entende que isso não pode ficar só pra gente, não pode ficar guardado, né? A gente tem que retribuir. Eu já, eu e o marido, né? Nós já tínhamos uma vivência muito grande, um contato muito grande com as artes. Embora nós não trabalhássemos mais com as artes, mas nós continuávamos frequentando, mesmo durante o meu tratamento, sempre que podia, eu ia teatro, a museu, enfim. E eu trabalhava com turismo, né? Mas, de qualquer forma, o turismo e as artes sempre muito dentro do nosso convívio. No meio desse caminho, como eu falei, encontrei Juliana, né? E a gente conversava muito com ela sobre isso, de querer fazer algum projeto, de querer fazer algo que pudesse levar um pouco de arte, um pouco de cultura pra outras mulheres, né? Que também passando pela mesma situação. E a gente sabe como esse carinho, né? Como as artes ajudam a amenizar um pouco mais esse processo todo. É a gente poder abrir a janela, que eu falo sempre pras meninas do projeto, né? É abrir a janela e poder olhar pro lado de fora e ver que após o diagnóstico, a vida continua acontecendo, né? Que tantas outras coisas continuam acontecendo fora da nossa bolha de tratamento, de exames e consultas. Então, Juliana, sabendo disso, né? Essa conversa, estando sempre muito aflorada nas nossas consultas, ela, um belo dia, ela me liga e pergunta, Ah, Jo, você não quer montar algum passeio pras meninas, pras pacientes e tudo? Elas estão querendo fazer algum passeio? Mas a demanda de trabalho, né? Onde ela trabalha, não viabilizava esse tempo que ela precisava pra poder, junto com as outras amigas de trabalho, montar algum passeio. E, então, ela, poxa, você trabalha com turismo, né? Gosta de arte, está sempre envolvida no meio, de repente seria uma boa. E aí, aquilo, eu falei, caramba, acho que é isso. Nossa, é perfeito. E, assim, nós fizemos o primeiro passeio, né? Foi pro Teatro Riachuelo, pra ver o musical Grandes Encontros da MPB. Nós levamos 40 mulheres e muitas delas, infelizmente, nunca tinham ido ao teatro. Tinham até um desejo, né? Mas nunca tinham tido a oportunidade de estar ali naquele momento. E agora, nesse período de pandemia, como vocês estão realizando os passeios? Nesse momento, nós temos feito atividades, né? De forma virtual. Tem uns apoiadores, né? Que estão sempre junto com a gente. E aí, alguns apoiadores, a gente consegue fazer, né? Trazer isso pra dentro da casa das meninas, né? Tem a arte-terapia com a Priscila Manini, que é a arte-terapeuta, e também abraçou o projeto. A mãe dela também é paciente oncológica, enfim. E aí, ela tem feito oficinas de arte-terapia. A gente tem feito vídeos com as meninas cantando. A gente vê algumas músicas que a gente identifica, né? E vê que tem a ver ali com o perfil do projeto. Então, as meninas, cada uma, gravam um pedacinho. A gente combina tudo. E aí, depois, o meu marido, que tá aí sempre comigo, ele junta, faz a edição. E, dessa forma, a gente leva também um pouco mais de arte, né? Não deixa a arte tão afastada. E aí, sábado, dia 19 de setembro, né? Nós fizemos o evento Comer, Amar e Artear. Que, junto com a madrinha do nosso projeto, que é a doutora Patrícia Raj, nutricionista em Oncologia, ela cuidou dessa parte de trazer, né? A fala da alimentação saudável, com esse link, né? Com as artes. E, junto com isso, nós trouxemos outras expressões artísticas, como música, poesia, interpretação com teatro, balé, enfim. Então, a gente tentou, né? Que fosse um evento pra alimentar o corpo e a alma, como a gente fala. Tivemos que falar sobre literatura, sobre as artes, né? Como a medicina e as artes andam ali junto, embora, às vezes, a gente ache que não, mas tem um bom link nisso aí. Ele foi o primeiro arranha-céu da América Latina e, durante muitos anos, abrigou a Rádio Nacional. Nós estamos falando do edifício à noite, localizado na Praça Mauá. O prédio de 22 andares está abandonado desde 2012 e acaba de ter a venda autorizada pelo Ministério da Economia. Confira na reportagem de Mariana Rosadas. O Ministério da Economia autorizou a venda do edifício à noite, prédio histórico localizado no número 1 da Praça Mauá, que abrigou por décadas a Rádio Nacional. Projetado pelo mesmo arquiteto responsável pelos desenhos do Copacabana Palace e do Hotel Glória, a edificação era a mais alta da América Latina na época da inauguração, em 1929, e levou o nome do extinto jornal à noite, que ocupava o espaço. O imóvel passou a ser de propriedade da União em 1940, devido a dívidas da companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. O que esse edifício, esse prédio, significa para a urbanização da cidade do Rio de Janeiro, que na época, na construção, era a capital federal, professor? Esse edifício é um ícone da cidade. Não só porque ele é o primeiro arranha-céu, como chamavam na época, da cidade, e da América Latina, que é mais importante a mim. Ele se envolve no processo de modificação estética da cidade, a partir da incorporação da Ardequim. Ele se envolve, de alguma maneira, que tem uma relação de conexão com o Plano H, que é o segundo grande plano de retorculação urbana da cidade. E, evidentemente, está num lugar que tem uma referência de memória da cidade, extremamente importante, que é a Praça Mauá, embora hoje ela esteja marcada por um processo de submissão do próprio nome dela. Para você ter uma ideia, a estação do JLT chama Parada dos Museus. Ali é a Praça Mauá. Não tem que ter. Deu diálogo com a cidade, tem que ser feito, mas parece que as autoridades da prefeitura não entendem que esse diálogo tenha que existir. Cito outro exemplo, a Parada dos Navios, que é o Valongo, o cais do Valongo, que é patrimônio da humanidade e a estação continua se formando, a estação de Parada dos Navios. Então, esses problemas mostram como a gente está perdendo memória. e a venda do edifício à noite, dependendo do projeto que for proposto para ele, também pode desagregar mais coisas daquilo que é a memória da cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que, dependendo do projeto que for licitado, ele pode ganhar uma dimensão completamente tapafúrdia de colarem na fachada elementos que não têm nada a ver com ele, como fizeram na época da Olimpíada, de passarem lá, aquelas figurações que passavam no desquite, passavam no Copacabana Fala. Projeções, né? Aquelas projeções que eram horrorosas, no caso de lá. Tinha nada a ver com nada, nada a ver com o lugar, nada a ver com o projeto do próprio prédio. A outra coisa interessante é que o José S. Gery, ou Miri, é não só autor do edifício à noite, mas também do Copacabana Fala. E do Hotel Glória também, né? Do Hotel Glória, de várias obras no Rio de Janeiro, mostrando a importância também de uma memória arctetônica lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele é... Quer dizer, aquele pedaço da cidade, a Rio Branco, gera o processo de continuidade da cidade de Ardeco, em direção à Beira Mar, depois de Botafogo, Copacabana, que é o auge do Ardeco na cidade. Então, é alguma coisa que não pode... É um itinerário importante para quem quer conhecer o Rio de Janeiro. Agora, o edifício, ele já é de propriedade da União desde 1940. Ele é protegido pelo patrimônio histórico? Ou seja, a fachada, ela corre risco de ser modificada? Mas ela corre risco de receber ornamentos que não tenham nada a ver com ele. Esse é o perigo. Por exemplo, há 15 anos atrás, se fez uma tentativa de restauração do prédio. Essa tentativa envolvia... Na mesma época em que começaram a pensar no mar, na transformação do hospital da polícia, no mar, no palacete Dom João VI. E tinha a ideia de um teleférico que viria do morro da Conceição até o alto do prédio do hospital da polícia, onde tem aquela onda lá em cima. Que hoje é o Museu de Arte do Rio. Isso. E o prédio do edifício à noite tinha entrado nesse jogo para criar lá em cima um restaurante, um bicho, para poder a vista, que é linda, ser utilizada pela população do Rio de Janeiro. Torná-lo público. Porque ele é muito importante em termos históricos como ícone da cidade. Mas ele tem pouca visibilidade interna de as pessoas nos veem de fora. Verdade. A não ser as pessoas que tiveram... Tem a oportunidade de acessar o interior do prédio. Eles estiveram no palco do auditório da Rádio Nacional com a Emelinha, os artistas antigos dos anos 40 e 50. Aí viveram a interioridade do prédio. Pois é. Vamos falar disso. Além de ser um ícone, uma joia arquitetônica, esse edifício foi construído. Na época, ele abrigava o jornal, por isso ele foi batizado em homenagem a esse periódico que saía lá à noite. E depois, ele foi sede da Rádio Nacional que foi o principal meio de comunicação e de cultura brasileira durante muitas décadas. Aham. As ondas da Rádio Nacional que estabeleceram a primeira dimensão mais nacional em termos de transmissão e conectou pela primeira vez o Brasil. Quer dizer, depois a gente fez outros processos na Embratel, etc. Mas naquele momento era a Rádio Nacional que impactava as áreas do interior, que impactava essas regiões e que servia de referência para processos de modernização. Seja pela via da linguagem, seja pela via das realizações que ela mostrava, ela mostrava no sentido do áudio que existiu na cidade do Rio de Janeiro. Então, pelos estilos de música, os confrontos, a Rádio Nacional foi mais importante pela possibilidade de ser referência comparativa. Quer dizer, você no meio de certão ouvia a Rádio Nacional e percebia a diferença. E isso era importante. Além, evidentemente, dos incentivos de propaganda tanto do Estado como outro tipo de propaganda privada, incentivo à leitura, incentivo à educação, etc. E isso é muito importante para a gente considerar esses aspectos do prédio que contém esses elementos. É um lugar de memória, ou de memórias, muito. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. e aí o Câmara Rio Notícias